Aconteceu Que reinou desde a Índia até a Etiópia Comunctou o império Sobre cento e vinte e sete províncias De beleza Nesse tempo assentou-se o rei no seu trono Pois ele mesmo era o dono daquela riqueza Fez um banquete a todos seus oficiais Chefes e governadores A todos seus ideais Que ali se encontrava Pois cada um se divertia Naquela fantasia Que o rei lhe ofertava Pois cada um se divertia Naquela fantasia Que o rei lhe ofertava Que o rei lhe ofertava O rei lhe ofertava Que o rei do meu mundo Que o rei lhe ofertava Pra todas as mulheres se desfrutarem Já lá no sétimo dia O rei com muita alegria Sua esposa ele mandou buscar Porém, a rainha se recusou Depois disso tudo mudou Ela perdeu o seu direito O rei não quis mais aceitar Mandou cartas pra avisar O decreto ao seu respeito O rei não quis mais aceitar Mandou cartas pra avisar Um decreto ao seu respeito Depois disso tudo que aconteceu Veja o que sucedeu Veja o que sucedeu Na vida daquele rei De repente veio outro plano O rei foi se agradando O rei foi se agradando E assim tudo se fez Uma linda moça chamada Esther Não tinha pai nem mãe Mas tinha muita fé E Deus lhe abençoou Esté se casou com aquele rei Esté se casou com aquele rei Ficou rainha de uma vez Ficou rainha de uma vez E em lugar de vaste Esté reinou E em lugar de vaste Esté reinou E em lugar de vaste Esté reinou Pra ficar Esta é a parte